Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo então, eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar de mudanças no mapa que ocorreram hoje no jogo Tipo assim, eu já comentei mais cedo que hoje, tiveram duas grandes mudanças no mapa Uma delas é que todos os veículos foram removidos, né, possivelmente Porque em breve os carros vão ser liberados pra gente poder dirigir dentro do mapa do jogo E a outra mudança interessante é que você pode encontrar no modo replay, lá perto do Penhasco Praiano, uma nave espacial Bom, no momento ela se encontra debaixo da água, então durante a partida você não consegue enxergar essa nave espacial Mas muito em breve, né, quando a água do mapa baixar novamente, essa nave espacial vai aparecer no mapa Uma parada muito interessante, com certeza Só que hoje tiveram outras pequenas mudanças no mapa e agora eu quero mostrar todas elas para vocês Olhem só, por conta que os carros, né, foram removidos hoje do mapa Como dá pra ver, os baús que ficavam em cima dos veículos agora estão enterrados Então lá em Bobinas Trasfeiras, principalmente, onde tem vários baús, né, que ficavam em cima de veículos e tudo mais Agora todos eles, né, já que os veículos foram removidos, se encontram debaixo da terra, tá ligado? Uma parada bem interessante E outra coisa muito importante é que, como dá pra ver, aqueles caminhões Slurp estão agora somente com a carga Não tem mais o caminhão em si, tá ligado? Tem somente a parte do Slurp, mesmo assim, é claro Você consegue, né, pegar o Slurp e conseguir escudo e vida aí durante a sua partida E olhem só que interessante, alguns postos de gasolina também foram aprimorados no mapa Aquele posto que fica perto do parque agradável do lado de uma ponte, né, como dá pra ver Ele está muito maior do que antes e o posto lá de Fontes Salgadas também está muito maior, tá ligado? Isso por conta, obviamente, né, que os carros vão ser liberados muito em breve E a gente vai poder abastecer os carros aí nos postos de gasolina espalhados pelo mapa do jogo E aproveitando aqui que eu falei de Fontes Salgadas Também teve outra pequena mudança nessa cidade no mapa hoje É que agora você pode encontrar aquelas pequenas caixas de consumíveis e também os barris Slurp Então se você cai bastante, né, em Fontes Salgadas Fique sabendo que agora você pode encontrar essas outras paradas nessa cidade também E a última pequena mudança encontrada hoje no mapa é lá perto do Farol Tipo assim, eu até cheguei a mostrar hoje pra vocês Que foi colocado no mapa, né, o novo desafio secreto lá perto do Farol Para você conceder 300 de pedra naquelas pequenas construções daqueles bichinhos, daqueles corais, tá ligado? Que lá naquela área do mapa eles estão construindo, né, pequenas paradinhas E agora literalmente, né, como dá pra ver na tela do lado do Farol Esses coraisinhos, né, pelo jeito estão construindo uma nova base Bom, não sei porquê, né, eles estão fazendo essas pequenas construções, né, mas enfim Eu achei outra mudança bem interessante pra mostrar pra vocês também E uma parada que eu acho bem legal mostrar pra vocês também Não é uma mudança no mapa, e sim uma curiosidade bem bacana É que você pode encontrar nos postos de gasolina Esse símbolo aí que é da empresa que ficava na plataforma de petróleo da TNT Ou seja, indicando que a empresa que fornece petróleo aí pros postos de gasolina É a empresa que ficava lá na plataforma de petróleo Uma parada bem bacana também, tá ligado? Realmente, Epic Games presta bastante atenção aí nesses pequenos detalhes colocados no mapa E, manos, olhem só, agora mudando de assunto Eu quero falar sobre os modos por tempo limitado Hoje, outros modos foram encontrados nos arquivos do jogo Que vão voltar no Fortnite aí nos próximos dias E, de acordo com o Leaker, Fire e Monkey Essa aqui é a ordem correta dos modos que vão voltar aí nas próximas semanas Olhem só, hoje voltou, né, o modo pega Na playlist de duplas, como eu já comentei mais cedo E, pelo jeito, o próximo modo que vai voltar Na verdade, vai ser lançado É o modo Payback Se eu não me engano, esse modo nunca foi lançado Ou seja, um modo totalmente novo Que vai ser lançado em breve no jogo Primeiramente, ele vai aparecer na playlist de duplas E depois, na playlist de esquadrão Depois, vai voltar o modo One Shot Na playlist solo O modo Sifão vai voltar também logo em seguida Na playlist de esquadrão O modo Ouro Maciço vai voltar novamente Na playlist de duplas E depois, na playlist de esquadrão E, por fim, vai voltar o modo Arsenal Na playlist de solo E, é claro, na próxima atualização massiva Mais modos por tempo limitado, né, vão ser vazados Que vão voltar até o final dessa temporada também Então, se você curte algum desses modos por tempo limitado, né, fique ligado Eles vão voltar muito em breve E lembrando que o modo Payback vai ser lançado, né, quem sabe Vai ser um modo bem divertido também E, manos, eu percebi que desde a atualização de hoje Muitas pessoas estão sofrendo com bugs Lá no guarda-chuva customizável Dentro do menu do jogo A galera tá relatando, né, que quando acessa o guarda-chuva customizável Até chega a travar o jogo de vez em quando Mas não fiquem preocupados A Epic Games já está ciente disso Olhem só o que eles colocaram no Twitter E estamos investigando um problema que causa travamento Para alguns jogadores Ao acessar a seleção de cores Para a cobertura de seus manda-chuvas Traremos mais atualizações Assim que o problema for resolvido Então, se você tá sofrendo com bugs Ao acessar, né, o guarda-chuva customizável Dentro do menu do jogo, né Fique sabendo que em breve os bugs vão ser corrigidos E, manos, olhem só Uma parada bem interessante também É sobre as novidades do Salve o Mundo Bom, como hoje teve atualização massiva no Fortnite É claro, não teve novidades somente no Battle Royale Teve novidades no modo Salve o Mundo também Eu não vou entrar em detalhes A respeito das novidades do Salve o Mundo Já que teve algumas, né Várias, na verdade Mas uma parada muito interessante É que a Epic Games já anunciou lá no site deles As novidades do evento de 3 anos no Fortnite Que vai acontecer, né Dentro do modo Salve o Mundo E, tipo assim Eu já comentei no canal recentemente com vocês Que o Fortnite vai comemorar 3 anos No dia 25 de julho Ou seja, daqui a exatamente 4 dias Em 2018, né Teve o evento de primeiro ano aí do jogo 2019 também teve evento aí de segundo ano E nesse ano Tudo indica, né Tudo indicava, pelo menos Que ia ter o evento de 3 anos aí no Battle Royale também Mas, pelo jeito Hoje não teve nenhuma novidade encontrada Nos arquivos do Battle Royale A respeito desse evento de aniversário do Fortnite Somente novidades dentro do modo Salve o Mundo Claro que nem sempre tudo é vazado pelos leakers Algumas coisas A Epic Games acaba escondendo, tá ligado? Então, quem sabe, né Os arquivos em relação ao evento de 3 anos dentro do Battle Royale Está encriptado nos arquivos E acabou não sendo vazado De qualquer forma É uma parada bem interessante Porque agora tem sim uma probabilidade De não ter o evento de aniversário Nesse ano Aí no Fortnite Battle Royale Lembrando que as novidades São somente do Salve o Mundo, ok? Mas é claro, né Por enquanto nada confirmado Se vai ter evento ou não Então, se tiver alguma outra novidade Alguma resposta definitiva A respeito do evento de aniversário No modo Battle Royale É claro Eu atualizo vocês aqui no canal E, manos Eu quero comentar agora com vocês A respeito dos carros Bom, já falei algumas vezes Sobre os carros hoje aqui no canal Eles ainda não foram liberados Mas muito provavelmente Vão ser liberados Até quinta-feira Porque já foi vazado Um desafio que vai ser lançado Na quinta-feira Que vai ser para você abastecer carros E uma parada muito interessante É que já foi encontrado Nos arquivos do jogo Como dá pra ver no vídeo de fundo A animação de você abastecendo o seu carro Então essa aí vai ser a animação Do seu personagem Abastecendo o seu carro, né Dentro do posto de gasolina Lembrando que vão ter duas formas De você abastecer o seu carro Uma delas, é claro É no posto de gasolina E a outra forma É você encontrando galões de gasolina Pelo mapa Assim como esse galão Que eu estou mostrando na tela Para vocês E também já foi vazado Os sons desses objetos Tanto do galão de gasolina Como também da bomba de gasolina Nos postos Quando você estiver utilizando Enfim Conferem só esses sons aí O que é isso? Vamos lá. E por fim, goerizar o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre correções de bugs. Bom, como hoje teve atualização massiva 13.30, obviamente muitos erros foram corrigidos. E olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles. Problemas resolvidos no patch da versão 13.30, Battle Royale. Entrega de suprimentos não podem ser abertas na autoridade. Anéis flutuantes podem não ser visíveis em plataformas com configurações inferiores. Retângulos pretos aparecem atrás do jogador ao se virar na tempestade. E jogadores não conseguem planar corretamente próximo da autoridade. Modo salve o mundo. Problema na animação do mandar tábua. E munição é consumida quando uma arma é descartada e coletada novamente. E também, né, problema no mobile, nome de jogadores é cortado no chat de voz no menu social. Então hoje todos esses problemas foram corrigidos aí na atualização 13.30. Então se você tava sofrendo com algum desses problemas agora, você não vai ter mais nenhum problema. Afinal, né, todos eles foram já resolvidos, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Qual é a sua expectativa a respeito dos carros, né, que finalmente vão ser liberados muito, muito em breve no jogo. Eu, sinceramente, tô muito ansioso. Eu espero mesmo que essa novidade seja muito bacana, mas é claro, eu quero saber as opiniões de vocês também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais pra todo mundo ficar ligado em mais novidades da atualização massiva de hoje da versão 13.30 que trouxe muita coisa bacana aí pra gente, né? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!